Já na saída aqui da Marechal Malek, a gente está começando a fazer o amachacinado. Encontramos uma mãe aqui com as crianças que estão sem vaga na educação infantil. Conta pra nós. Sim, o meu nome é Jussuelen. O meu filho está com seis anos. Está em casa. Porque não tem vaga na escola para ele estudar. E mais o pequenininho ali de quatro anos e meio, que também deveria estar numa escola, não tem. Mas isso é gravíssimo. Sabe por que é gravíssimo? Porque tanto a legislação dá o direito à vaga, como a legislação dá a obrigação do município e dos pais e mães de colocar as crianças na escola. Então, nós já estamos aqui levantando a demanda, mas nesse caso nós já vamos encaminhar imediatamente. É isso que a gente dizia. Como é que o Estado fecha uma escola sem conversar com o município e perguntar se tem demanda sobre educação infantil? Que aí já direto podia ter se transformado numa escola infantil. Inclusive, na frente da escola, as crianças não têm escola. Gente, não tem escola. Daí a mãe tem que pagar para alguém cuidar, porque não tem escola para a mãe poder trabalhar. Não tem que pagar para alguém cuidar, porque não tem de ser um e-unes. E aí a mãe tem que pagar para alguém cuidar, porque não tem de ser um e-unes. Obrigado.